Vai pro RP. Aí eu vou te falar, viado, 12 minutos de vídeo, mano. Ou o Gago tava querendo desabafar porque eu entrei na mente dele de novo, né? Mais do que uma vez. Já aconteceu isso. Ou, não sei, tá treinando pra abrir um podcast. Pode ser uma das possibilidades também, né? Vamos ver. Vamos ver. Falou igual um capeta naquela semana, viado. Igual um doente. Ficou falando em Turquia, as pessoas assistiram, ganham com Turquia. Acabou com o time da grota e fez a mesma parada agora, viado. É muita hipocrisia, mano. Ficou coisa de que? Vamos ver. Vamos ver, chat. Inclusive, nesse último campeonato, eles nem classificaram, né? Foi isso? SON. Foi isso? Ou não? Cara, engraçado, né, viado? O Gago ficou zoando. 10 minutos gaguejando e 2 minutos falando. Aí é foda, viado. Cara, quando o cara gagueja, ele já perde a credibilidade, automaticamente, tá ligado? Automaticamente. A carinha dele, a carinha dele, a carinha dele. A gente mudou o nome pra jogar com o nome fake e tentar ganhar alguma coisa. Ficou zoando que a gente ficou em 20º em algum campeonato lá do World. Então agora ele literalmente pagou pra língua tudo o que ele falou. Porque ele acabou com o time da grota. Foi isso? Eu nem vi o clipe, né? Likin, fala pra mim quantos titular a Turquia tem. Aí eu vou falar pra ele. Ô, Gago, o que que tu falou pra mim há uns tempos atrás? Quem vive de passado é museu. Tu tá também, mano, vivendo de passado, viado? Porque o último campeonato que ter foi o teu. E já vai fazer quase dois anos. Depois disso não ganhou mais nada, viado. Então assim, se for parar pra contar quantos titulos Turquia tem e grota tem, é dois grotas, um Turquia. Pronto, no justo, tá? E eu não vou ficar me vangloriando de JV e não sei o quê. E também não vou tirar o mérito de vocês, apesar do último campeonato ter sido seu. Pronto, não tem papo. Vocês têm dois, a gente tem um. Válidos no cenário, de fato. Só que, viado, já tem dois anos também que vocês não ganham nada, véi. Então não adianta ficar vivendo de passado igual o Buzéu, ô paizão. Demorou? E aí tu compara com o título da grota, fechou? Um a mais, tá. Na par, meu mano? Certo. Pelo que alguém falou, o que ele tá falando sobre o fim? Gaspar mandou cinco reais. Do time da grota, fala aí, Gaspar. Então assim, acabou com o time da grota, já pagou com a língua parada, porque não tava aguentando perder com o nome da grota, né? E, além disso, nem se classificou pra esse último gol que teve. Gaspar mandou cinco reais. Ó, Gaspar, mandou donate-se nisso e agora. Salve, não esqueça de fazer o PD fake no FJ e no Oso pra ver a reação do cara a esses engraçados. Cara, no FJ, ele não vai acreditar, véi. Um, a galera vai no chat dele falar. E o FJ não tá merecendo tomar PD, então é mais fácil a gente fazer PD com uma pessoa que... Eu já falo... Eu não vou nem falar o nome. Calma, é a realidade. Mas o Fakara tava no time, viado. Tava tentando classificar junto, pô. Esse idiota, cara de mosca, de... Cara de mosca. Começa a chamar ele de cara de sabe-de-que, viado? Tá ligado aquele biscoito que é meio redondo e a cara parece em um círculo? Traquinas, viado. Traquinas. Pode ir pra... Porra, né, você tá usando roupa do Flamengo, cara? Porra, na moral, irmão. Caralho, mané. Porra. Eu fico puto, bolado. Mão, o Fakara tava com os caras tentando classificar, irmão. Só que os caras tavam mais... Não tava na sincronia, o time separou, porra. O time separou. Tá ligado? O Fakara tava jogando na classificação. Tá ligado? Como não eram antes dele chegar e depois que ele chegou que deu uma mudança. Tá amarrado, GB. Em nome de Jesus, sei que você falou, viado. Ele quer levar o Fakara pra Turquia, é isso, né? Pode levar, viado. Cadê? Quer levar? Quer mamar o pau do Fakara? Ele fica puto, viado. Ele fica puto, viado. Ele tá levando pro coração. Viado... O gago, viado. Cara, não fica tilt, não, viado. Caraca, viado. O cara tá tilt, viado. Ou é ciúme, viado. O que é que tá acontecendo, viado? O que é que tá acontecendo? Mano, ele fica puto, viado. Eu não sei qual motivo, velho. Eu literalmente falei verdade, mano. Sem facada, infelizmente. O time da grota não é nada, mano. E a verdade é o que todo mundo sabe, viado. E é o que, inclusive, tua torcida tava flotando no campo, viado. Sem facada, acabou a grota. Então, me desculpa. Se eu te ofendo, falando que sem facada vocês não conseguem ganhar nada. Me desculpa, viado. Foi mal. Não se sinta ofendido, viado. Você fala pra mim, eu levo na resenha. Mas o que eu falo pra você, você leva pro coração, viado. Não fica tilt, não, viado. Não leva pro coração, não. Pô, o que é que você... O cara de mosca... Caralho, guarda. Eu gostei, viado. O cara de mosca, eu gostei. Show de que caranguejeiro. É, tá perto. Vê se te abandonar. Daqui a pouco ele me chama de zebra ou tartaruga. Vem com você, viado. Acabou. Pode parar, viado. Tem uma galera que gosta mais do competição. Ele usa tanta saturação no... Estressar o traquinas, viado. O PC dele, velho, que eu fico vermelho. Ó a minha câmera. É natural a minha câmera. É normal, né? Ó no PC dele como é que eu fico, velho. Parece que eu tô dentro de um vulcão, mano. Tio, tem uma galera que não liga, que caga. Mas tem uma galera que é mais entretida lá. Que gosta de assistir lá, de acompanhar. O varejeiro. O que é varejeiro, velho? Que vende produtos? Não entendi, mano. Ele pega... Ele pega a face, velho. Eu já peguei essa maldade dele. Vai entrar na mente dele que tá fácil, viado. Tá fácil, sério, meu. A line tava boa e ganhava. Agora que não ganha, resolveu tirar o time, né? O nome da grota. Não. É que rachou o time. O time rachou. Tá, então quando eu também fiz o time YX, YX, porque a gente tinha mudado a line e tinha uma galera que não tava jogando, eu não poderia dizer que meu time rachou, né? Ele pode. Eu não posso. Porque até onde eu sei, a line é minha e o nome que eu levo é meu também. Justo? Justo? Ou tô errado? Ah, tá perfeito. X, Y, eu falei Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Né? Então é porque... Viado, é o que eu falo, mano. Pimenta, no dos outros, é refresco, velho. Entendeu? É refresco. Naquela época que a gente tirou o nome da Turquia e colocou e não queria voltar como Turquia, foi quando a gente já tava com a line. Infelizmente saiu muita gente e a gente teve que reestruturar. Não foi uma rachação de elenco, mas as pessoas que estavam na line tomaram o PD. Então é literalmente a mesma situação. Só que é o que eu falo, quando é no dos outros, é refresco. Ele pode, a gente não. Entendeu? Simples assim. Rachou, foi, cada um fez o seu time. Então pra ser justo, o nome da grota sai. Eu não vou deixar o nome da... Pronto. E quando eu tirei o nome também da Turquia e botei X, Y, X, era zoado por quê? Só pra eu me entender. A grota com o Luan, que tá sozinho. Também não vou deixar o nome da grota com o Luan, com o Bisnaga, com o Trinda e com o Luan. Cu, cu, cuá, cuá. Oakin com o Facada, que tá junto. E com o Gordinho. Então eu tirei o nome da grota. Por quê? O time separou. Bufo. Então eu não vou deixar o nome da grota com um lado. Eu preferi tirar pra não ter discussão alguma. Pra ganhar alguma coisa. E quando eu fiz isso, ele me criticou. E falou que a gente era ruim porque não usava o nome da Turquia. Já tá vendo como é... Aí eu entrei na mente, o Ruizão começou a usar o nome da Turquia. Por quê? Calma. Eu entrei na mente. Eu aluguei um prédio. Ó, eu fiz um prédio aqui, ó. Na cabeça. Então eu já fiz uma cidade. Desde quando o Piozinho falou que ele não é o melhor líder do 5M, viado. E faço todo dia, viado. Quando eu falo de facada, eu não alugo um prédio. É um triplex, viado. Eu alugo, sei lá, 5 mansão, mano. Papo reto. Vai entrar na tua cabeça. É muito fácil, gago. Papo reto, viado. O cara de mosca. Papo reto. É fácil. Sabe até print no PC dele. Ele não é meu fã, velho. A hipocrisia é, viado? Caraca, viado. Que doideira, viado. Pagou com a língua, né, viado? Tudo que eu falei é realidade, mano. Tá ligado? Campeonato semanalmente é considerado uma rotina. É o karma. É o karma. Entendeu? Caraca. E ainda tá em 3 minutos. Viado, ele falou quanto tempo? 12? Viado, ele falou 12 minutos. O passado, o domingo, agora que teve, é considerado grande. Porque a premiação era boa. Mas esses que tem de 5 mil, não, não é grande. Sim, não é grande. E em nenhum momento eu fico me gabando pro campeonato de 5 mil. Tá ligado? Tanto que eu nem conto. Título pequeno, assim. Título de campeonato que vale 5, 3 mil. Do gold. Tá ligado? Agora, beleza. Se tiver um campeonato onde o SPK transmita, convide as maiores faxas do cenário, pegue ele uma premiação de 40, 50 mil. Da hora, legal. A gente conta como título. Fora isso, não conta, velho. Valeu, Vex. Muito obrigado pelos 50 bits. Logo ele querendo falar de mamando os outros pra chamar pra Turquia, mas... E os mal-sucedidos que saíram da Turquia e vai pra lá, ele mamou quantos. Tá vendo o que teve? Justo. Suave, então. Aí, a gente sempre só colocava o time. A gente só colocava... Calma, galera. Já vou pro RP. Só vou terminar de agir isso aqui, velho. O nome da grota pra jogar quando eram esses campeonatos diferentes. Nos outros, eles treinavam e jogavam com o nome de bolotas, certo? Do qual dava muito certo. Porque eles jogavam... Pronto. Então, ele tá realmente admitindo que ele não jogava com o nome da grota nos campeonatos do Gold. E é o que ele me questionou, viado. Que a gente jogava, na época, com o nome de Setluck. Viado, tá vendo como o Gago é hipócrita, viado? Caralho! Mano, ele se perde nas próprias palavras, viado. É o tal do Gago é... É um bicho complicado. Hum... E quando os moleques estavam usando o nome XYX, era pra quê? Não focarem nos moleques, não sofrer pressão do público, pros moleques treinar com a nova line, o que que o Gago falou? Então, não colocarem... Se tu é contra o que eu falei, por que tu botou o nome Turquia? Porque é mente fraca. Não, negativo. Quando eu achei que a galera tava preparado pra... Quando eu achei que a galera tava preparado pra jogar com o nome Turquia, a gente simplesmente topou e jogou com o nome Turquia, mano. Tá ligado? Quando eles ganharam o bagulho que a gente revelou que era Turquia, eu falei, pô, acho que agora vocês estão no momento. Tá ligado? Vocês estão preparados e podem continuar com o nome. Que a galera já vai saber quem é vocês e vice-versa. Simples. Eu aluguei um apart... Um condomínio, tá? Aluguei um condomínio na cabeça do cara de mojo. Se ele é contra tudo isso, por que que ele botou o nome Turquia? Pra não pesar os moleques, não criar um peso e tal? Por que que ele botou? Porque eu aluguei um triple A. Não. Porque quando eu botei o nome Turquia, foi um campeonato antes dos moleques terem ganhado. Tá ligado? Atende aí, viado. Atende aqui o celular? Ah, ele tá me ligando aqui, né? Deixa eu ver aqui. Fala aí, meu filho. Tá falando merda aí, cara de rato. Viado, eu tô falando a sinceridade, ô cara de traquinas. A sinceridade do quê? A sinceridade do que aconteceu, meu parceiro. Meu mano, o bagulho é o seguinte. Pode falar. Viado, é o que eu falo. Você só não pode chorar. Eu já te desafiei, você já me desafiou. Você aceitou o que eu te disse, o que eu te propus? Nem viu o que tu falou. Ah, então. Então eu vou te mandar o clipe. Você reage e aí você fala. Se você vai assim. Ué, eu falei na tua cara o seguinte. Eu não falei na tua cara o seguinte. O que eu propus pra tua rapaziada. Se você quiser um campeonato, a gente faz. Quando você quiser. 20x, 20x, 15x, 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 15x. Isso, exatamente. Botar o teu programador e o meu. Não fazer um bagulho nem definido pra você, nem definido pra mim. A gente faz o certo. Relaxa que eu não vou dar tipo os malucos não. Pronto. Então a gente combina, faz isso. Já era, irmão. Quando você quiser, aonde você quiser. Tendo o programador do complexo e tendo o programador do hype. Justo. Presencial, que nem cpnp. Eu mando tu tomar no cu na tua cara. Nós faz presencial e divide tudo. Racha tudo. Racha o que tiver que pagar. Racha lucro. Racha o que tiver. Pronto. Você topa. Pronto. Nos dois. Justo. Então pronto. É isso, irmão. Então a gente vai convidar e vai marcar isso aí. Já é? Relaxa. Relaxa, gaga. Não vai acontecer isso não, viado. Vocês ganhou, ó. Escuta. Vocês ganhou o título há muito tempo. Tu não falou que envia de passada é museu? Não comemora não, viado. Teu time acabou sem o facado. E ó, outra coisa. Tosse pra ele jogar. Porque se eu arrastar ele pra cá, vocês não ganham mais nada no cenário. Vocês não ganham mais nada no cenário, gaga. Vocês não ganham mais nada no cenário, viado. Tosse pra ele não jogar pra nós. Porque se jogar pra nós, craos, craos você, gaga. E não chora não, viado. E não chora não, viado. E não vem falar que eu mamo o facado, não. Porque sem ele, escuta. Sem ele na tua line, vocês não são nada, viado. Certo? Então é isso. Já é? Irmão, tô te passando um papo sincero, viado. Essa é a cal. E se tu quiser, não vai fazer desse jeito. Mas tenta segurar o facado, viado. Porque se o facado não tiver no teu time, vocês vão tomar escravo. Quanto x quanto? Quanto x quanto? A gente marca, isso aí é o de menos. Vamos marcar uma cal. Eu e tu aí offline, nós dois, nós faz um bem bolado. Já é? Mas não, vamos marcar pra ontem, que eu já tenho que ver estúdio. Não, a gente vai ver. Você não, a gente vai ver. A gente vai ver. Já é? Fechou, meu mano. Tu vai tomar um couro presencialmente, viado. Tu não vai querer jogar GTA nunca, mas tu vai voltar pro Free Fire. Pronto, viado. Então me faz voltar pro Free Fire, que eu tô cinco anos no cenário, viado. Cinco anos no cenário. Eu cheguei no Facebook, eu já tava no cenário há dois anos. Pronto, então já que tu tem mais tempo... Aqui, ó, eu tô falando com ti de os amigos morrendo aqui, ó. Pronto, então nós faz isso. Vamos marcar uma calzinha, então. E segura o facado, viado, senão vocês vão tomar esculacho, viado. Vai pro resto. Já é? Irmão, se o facado não jogar por mim, ele não vai jogar por vocês, irmão. Vamos ver então, vamos ver então. Quer valer quanto? Ele não joga por vocês, irmão. Se você quiser apostar, eu não aposto, irmão. Então pronto, ele não vai jogar por vocês? Ele não vai jogar por vocês? Ah, entendi. Não, viado. Ou tu quer que ele jogue pra tu? Não, viado, eu só tô te perguntando, viado. Aí eu já não te dei satisfação. Aí no dia você descobre, entendeu? Ué, ué. Quem é que vai jogar essa merda aí? Ué, você vai descobrir, viado. Quando a gente for participar. É o C4? O C4, o Jailson. Jailson, o C4. Jailson Mendes? Jailson Mendes. Valeu então. Já é? Fé, então vamos marcar isso aí, uma calzinha. Demorou? Vamos. É nóis, valeu. Isso, meu, meu programador e teu programador. Os dois vão trabalhar juntos, já é? É nóis então. Valeu, fé. Valeu. É que isso... Tá com a cabeça do cara de mosca. Vamos continuar. Viado, eu já tô 1h20, mano. Eu já tô 1h20 no react, viado. Mano, eu vou ter que adiantar um pouco isso aqui, velho. Senão a gente... Em qual minuto que eu parei aqui? Três minutos? Deixa pra reagir isso aqui depois? O FJ já tá com a sense? O Magda TR joga com o... Calma. Tá, ó. Vou fazer o seguinte. Já que ele me ligou aqui, depois a gente continua esse react. Já é? Depois a gente continua esse react, senão eu vou ficar muito tempo preso aqui no react. E vocês já estão me cobrando RP aí, já tem 1h20 que a gente tá aqui no react. Eu vou... A gente só colocava o time da grota com o nome da grota pra jogar. Eu vou continuar esse react aqui depois, já. Porque isso aqui foi bom. Isso aqui tá bom. Isso aqui tá bom. Valeu, elez0985. Muito obrigado pelos 4 meses. Valeu, PHUnderlineSZL. Muito obrigado pelo Subcomprime. Já é o que, mano. Faz a boa aí. Puder. Largar um subizão aí. É nóis. Isso aqui, então. Depois eu termino. Já é? Vamos pro... Vamos pro RP. Flip não tá nem carregando, velho. Pô, choquei. GTA aqui é fraco, velho. Eu aluguei um aparte. Acabou com o time da grota e fez a mesma parada agora, velho. É muita hipocrisia, mano. E eu... Não lembro se França, se Laranja jogou. Acredito que sim. Mas o Toque jogou com nome real. Então... Aluguei um triplex. Um... 5M... É isso aí. Aí iam fazer outro time, não sei o que. Não, não, não. Mando o live fixe com relação pixe ou live... Mano, tamo junto, velho. Também ninguém queria fazer a função chata que era ser... E agora referente à classificação. Pô, tava tão ruim que não... Pô, tu quer me zoar? Ele fica puto, viado. Por água abaixo. Mano, ele fica puto quando eu zoo ele, viado. Por água abaixo. Ele não gosta de ser zoado de gago, viado. Quando você zoa assim... Ele fica puto. Olha o biquinho aqui, ó. Parece mesmo. Não minto. Olha o por água abaixo. Olha lá. TDD. Olha lá. E agora eu ainda dei uma maralada nele, ó. Reage meu HL prefeito. Sou sempre fã. É, não é prefeito. É, não é prefeito. Olha o por água abaixo. Calma, galera. Eu já vou pro reato. Pro reato. Quer me zoar uma praga dessa? Cara de rato, cara de música. Puta que pariu, mano. Na moral. Vulgo por água abaixo. Meu Deus do céu. Ele fica puto por quê, viado? Caralho. Ô, Gago, tem que levar na resenha, viado. Você tá muito chute, mano. Não se classificou, pô. O povo tava levando no sul. O povo tava querendo levar o bagulho da série e tal. Mexeriquinha mandou cinco reais. Fala, Mexeriquinha. O sudoeste, o FJ acaba com a vida dele. O Paulinho acabou com ele. O BRD, Debbie Kay, chama o Paulinho e o Bagual. Brota. O que que ele falou aqui, só pra eu me ouvir? Então, pô, tava tão ruim que não se classificou, pô. O povo tava levando no sul. Ah, o time tava tão ruim que não se classificou. O cara mandou cinco reais. Relaxa, Beca, não sabe que ele tá mentindo. Ninguém gosta de Brota, Brota é fraco. Elas gostam do Beca. Não falou nem, eles gostam do Beca. Falou, elas gostam do Beca. Pô, elas gostam do Beca mesmo, do Burger King. Porque do Beca, porra, cara de rata. O hype tá off, galera? Tá mesmo, Tantan? Que daí eu termino de reagir isso aqui. Deixa eu ver se o hype tá off. Calma aí, deixa eu abrir aqui, tá lá, live do F. Pera aí. Tweet. Calma aí, malvadinho. O hype tá off, chat. Aí, vocês tão cobrando RP, é bom que eu reajo o bagulho inteiro. É, não, o FJ tá no crush. O hype tá off, chat. Tá bom, você só ouviu o que ele falou de novo? Se classificou, pô. O povo tava levando basicamente isso, tá? E agora é referente à classificação. Pô, tava tão ruim que não se classificou, pô. Tava ruim. Classificação, pô, tava tão ruim que não se classificou, pô. A classificação, pô, tava tão ruim que não se classificou. A carinha dele, a carinha dele, a carinha dele, a carinha dele, a carinha dele. A carinha dele. Tava tão ruim que não... Se tiver... Não? Ficou... Então, não ganhamos, mas também fomos pelo menos classificados, né, viado? Antes, um top 8, 7, do que um top nem classificação. Enquanto... Ai. Ai. E, viado, novamente, eu repito. Golt, é... É válido como título oficial? No meu ponto de vista, dá pra ser válido a partir do momento que só tiver uma line por facção. Certo? Enquanto tiver 5 line da grota e uma line jogando pela Turquia, Se a grota não ganhar, viado, eu acho até um descaso, tá ligado? O que eu acho estranho. Porque a grota tem umas 5 line que joga o Golt. Todo o Golt tem umas 5 line que joga. E nesse, os caras nem classificado foi. Tá ligado? E a gente só tem uma line da Turquia que joga o Golt. Uma line. Os caras tem 5. Resumindo, os caras tem... São 5 players no Golt. 5, 10, 15, 20... 25 players. A gente só tem 5. É 25 contra 5. Em uma partida com 60 pessoas. 80, sei lá quantas vai. Eu também já desafiei ele pro X1, tropa. Só que ele correu, viado. Vou fazer o quê?